Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Evangelisartes Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Estamos no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 13. Eu vou ler para vocês. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto o passado. A certeza de um futuro próximo, mais ditoso, o sustenta e reanima. E, longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos revezes e das decepções que experimente. Daí, tira-lhe uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto a da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Bem, aqui nós temos um item que mostra para a gente a importância da chamada resignação dinâmica, no dizer de Joana de Ângeles. Nós temos aqui, logo no início, a afirmação de que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Então, estar nas mãos do próprio homem é a maneira de encarar a vida terrena. Se nós encararmos como um ponto no infinito, observando a sua curta duração em relação a todo o futuro que nos aguarda, um futuro mais ditoso, nós nos tornaremos mais resignados diante das decepções, das frustrações da vida. Então, essa calma, essa serenidade que nós podemos adquirir é aquilo que nós devemos levar para o nosso jovem aprender no seu exercício de autoconhecimento. Eu me lembro que, uma vez na Comerge, nós propusemos uma dinâmica para os nossos jovens em que eles tinham que pegar pequenos pesos. Nós colocamos algodão nas virtudes, como, por exemplo, eram pezinhos, né? Aí vinha escrito o nome das virtudes e dos vícios. Virtudes como amizade, compreensão, tolerância, fraternidade, sinceridade, honestidade. Os pezinhos pesavam menos, eram algodão. E colocamos pedrinhas nos vícios, nos pezinhos de pedrinhas com vícios. Seria o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, o ciúme, o rancor, a mágoa. E eu fiquei muito, assim, tocada com um jovenzinho, ele devia ter uns 13 anos, que pegou o pezinho da inveja. Porque eu já estudei sobre inveja, já tive que fazer um trabalho sobre inveja, e no que eu estudei, ficou claro que a inveja é o tipo de vício que nós menos reconhecemos quando sentimos. Nós sempre achamos que alguém tem inveja da gente, mas a gente tem inveja de alguém, é muito difícil admitir. E ele, naquele gesto singelo dele, esse jovenzinho, ele admitiu que ele sentia inveja. E se nós olharmos isso pelo prisma da doutrina espírita, nós sabemos que a inveja não tem sentido nenhum. Porque todos nós temos habilidades, e o que não temos hoje de habilidade, teremos certamente amanhã. Porque a nossa destinação é a perfeição espiritual. Então, esses desníveis entre os seres são temporários, são passageiros. Nós vamos, ao longo das encarnações, nos aperfeiçoando, e adquirindo mais capacidades, habilidades, saberes. Nós vamos nos aperfeiçoando. Nós vemos que a ambição também não tem sentido, porque o que não temos hoje, teremos amanhã. Se hoje somos pobres, possivelmente, numa outra encarnação, voltaremos dotados de posses. Porque o Espírito precisa passar por todas as situações. Homem, mulher, pobre, rico. Todas as formas nós devemos passar para nos aprimorar. As profissões que nós vamos exercer. Então, tudo isso é muito importante para a elevação do Espírito. E ele diz aqui o seguinte, que tanto mais sofre ele, quanto mais de longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Isso é muito importante também. Tanto é esse aspecto da duração do sofrimento. Tanto é que quando a gente vai levar uma criança para tomar uma injeção, ela pergunta assim, mamãe, vai doer? Normalmente a gente diz assim, olha, vai doer um pouco, mas é rapidinho. É só uma picadinha, é rapidinho. Quando a gente fala é rapidinho, a gente está querendo consular essa criança. Então, nós também, quando pensamos na nossa prova aqui na Terra, ou na nossa expiação, se nós conseguirmos enxergar que a nossa existência curta, se comparada ao infinito que nos aguarda, ao futuro que nos aguarda, com espíritos, se nós encararmos que a duração é curta, que esse sofrimento é passageiro e é curto, nós também estaremos mais resignados. E é essa calma, essa serenidade que nós devemos fazer com que esse jovem perceba ser benéficas para ele. Se ele fizer esse exercício de autoconhecimento, se ele procurar se aperfeiçoar, ele vai trazer um bem-estar para o seu corpo e para a sua mente, para a sua alma, com esses exercícios de autoconhecimento, com essa calma, com essa serenidade. Então, é com calma e com serenidade que nós devemos encarar os desafios da nossa existência. E nós devemos sempre estar atentos aos feedbacks que nós recebemos das pessoas, colocar ali na peneira da nossa razão e ver o que não tem um fundo de verdade. Então, por exemplo, se você não for uma boa dona de casa, como sempre foi o meu caso, sempre gostei muito de estudar, fazia vários cursos, faculdade, congressos, evangelização, sempre trabalhando, estudando, contação de histórias. Mas esse lado do lar ficava em segundo plano. E eu tive problemas por causa disso de convivência. Então, hoje em dia, eu já busco esse lado. Já procuro pesquisar sobre isso. Nós temos canais que nós podemos seguir na internet, e aí podemos nos aperfeiçoando, fazer cursos mesmo. E aí você ir se aperfeiçoando, como cuidar de uma casa, como cozinhar de uma madeira mais saudável, nutritiva, com pratos variados, balanceados. Tudo isso foram feedbacks que as pessoas foram me dando. Entendeu? Como arrumar uma casa de um jeito prático e eficiente. Entendeu? Mas foram coisas que eu fui ouvindo das pessoas e quando eu pude parar e dar uma respirada, eu falei, não, agora eu quero ver esse lado. Então, é muito importante quando as pessoas vão durante a nossa convivência trazendo esses feedbacks, porque a gente vai se aperfeiçoando. Eu tenho um conhecido que escreveu comigo, né, uma história que ele era muito crítico. Então, nós escrevemos juntos a história do grelhinho Cricri, né, que era o grelhinho crítico, que criticava todo mundo, que é um exercício de autoconhecimento dele e ele colocou ali na história uma característica sua. E na história isso se resolvia quando ele conhecia uma parceira que trouxe mais magia para a vida dele, mais fantasia, né. Então, quando a gente consegue reconhecer na gente aquela característica, né, fica mais fácil. Ele pediu na época conselhos para amigos espíritas, teve um que falou, olha, tenta trabalhar esse lado crítico com um bom humor, porque o bom humor é fundamental também para a nossa saúde psíquica. Se nós formos muito casmurros, muito ranzinzas o tempo todo com a vida, também o peso dela sobre os nossos ombros também fica complicado. Então, tentar encarar com um pouco de bom humor, com um pouco de leveza, com suavidade, não é? Essa também é uma forma. A gente pode trabalhar isso com o jovem fazendo pequenas peças com uma comédia, com um tom mais inusitado. O Richard Simonetti, por exemplo, nos livros dele, ele tem esse lado meio cômico, quando ele coloca algumas figuras, até ele tem um livro Quem Tem Medo da Obsessão, Quem Tem Medo da Morte, que são temas um pouco considerados pesados, mas ele trabalha isso de uma maneira bem leve, porque ele coloca umas figuras engraçadas, entendeu? Dos obsessores, e aí as pessoas riem daquilo ali, e aquilo se torna leve. Nós temos canais no YouTube que também trabalham um espiritismo de uma forma bem-humorada, de uma coisa suave, até mesmo um tema pesado como a obsessão espiritual, é trabalhado de uma forma suave, tudo é a abordagem que você dá. Então você pode dar uma abordagem mais suave para a sua vida, encarar a sua vida de uma maneira mais suave, porque isso também vai trazer qualidade de vida para você. E aí ele continua aqui, A certeza de um futuro próximo mais ditoso o sustenta e anima e longe de se queixar agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Isso também foi uma coisa que me intrigou bastante quando eu estudei esse capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é a questão da reclamação, que a reclamação já é uma falta e que se você ficar reclamando você vai ter que fazer aquela lição de novo. Eu confesso que eu fiquei meio preocupada com essa parte de fazer de novo, porque é complicado, né? Se você ficar se queixando daquela prova ou daquela expiação, você vai ter que refazer a lição, porque você não aprendeu. Então nós temos que ter o cuidado, ele diz aqui, longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Então as queixas são contrárias à resignação. Se você está se queixando, você não está resignado. Você não se submete à vontade de Deus. E nós devemos em tudo nos submeter à vontade de Deus. E a reclamação é como se você estivesse se revoltando contra Deus. Não, tem alguma coisa errada. Não era para ser assim. Coisas que estão fora do seu controle, você não tem o mínimo controle sobre aquilo, então Deus errou. Não é isso, né? Então a gente tem que ter um alerta, uma vigilância muito grande em relação a esse hábito da reclamação. Que também nós podemos trabalhar com o bom humor. O bom humor ajuda muito nessa hora para a gente não reclamar. A gente tentar encarar aquilo de uma forma mais leve, mais suave. Ou então a gente fazendo o que o Gleison Assis, que é o meu parceiro de livro, coautor, fez com o grelinho cri-cri. Ele simplesmente pegou uma característica dele e criou um livro, criou uma história. Transformou em arte. Nós podemos pegar aquilo que tem dentro de nós e sublimar transformando em arte para a gente encontrar uma resolução para aquilo. Então se eu tenho o hábito de me queixar, eu posso fazer desenhos com esse tema, charges, memes com esses temas, para que aquilo saia de mim de uma forma suave, de uma forma artística, de uma forma bela, sublime. Então eu posso transformar essa energia numa coisa boa, numa coisa suave. Então como Richard Simonetti fez com temas tão pesados, que são considerados pesados, vamos dizer assim, por algumas pessoas, tem gente que nem gosta desse lado do espiritismo, eu já ouvi pessoas me relatando assim, olha, eu gosto muito da doutrina espírita, mas não estudo nada de mediunidade, eu não gosto. Tem gente que tem essa postura em relação à mediunidade, gosta só do lado da filosofia e da religião. Então algumas pessoas têm esse ranço em relação a isso. E o Richard Simonetti tem essa leveza, esse lado mais cômico, mais suave de trabalhar. E ele continua aqui, daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. como diz no início, está nas nossas mãos o que nós podemos fazer para diminuir as nossas dores aqui. Uma rede de apoio também nos ajuda bastante. Os amigos, a família, a casa espírita, os profissionais da saúde podem nos ajudar, tudo isso são redes de apoio para que a gente possa enfrentar os desafios da existência. E se a gente fosse comparar, isso também é algo equivocado que nós fazemos. Nós temos o hábito e o jovem também tem muito isso, de se comparar com o coleguinha. Nós nos comparamos com os outros. É daí que surgem os sentimentos de superioridade, inferioridade. Então, nós devemos nos comparar conosco mesmos, com o que nós fomos ontem e o que nós somos hoje. Como foi a minha evolução nesses anos todos? Nós devemos fazer essas perguntas. Como eu era há um ano? Como eu sou hoje? E aí, a partir das respostas, nós trabalharmos a nossa evolução moral. Os pais que têm crianças pequenas devem conhecer bem os seus filhos, devem prestar atenção aos seus filhos. Como essa criança, ela sabe compartilhar os seus brinquedos? Ela tem dificuldade nessa hora? Como ela está se socializando? Ela convive bem? Ela tem ciúme do irmão? Ela não tem? Ela é carinhosa? Ela fica agressiva? Quando ela fica agressiva? Quando ela está com fome ou com sono? Em que momentos ela demonstra essa irritabilidade? Então a gente tem que conhecer essa criança para que a gente possa ajudar porque a missão dos pais é a de encaminhar esse espírito para uma vida plena e dentro do evangelho de Jesus. Uma vez nós fizemos uma dinâmica na casa espírita e aí nós tínhamos que colocar num papelzinho os nossos sonhos, os nossos maiores sonhos. Eu me lembro que eu coloquei na época publicar mais livros. Era um dos meus sonhos na época. Eu não tinha filhos, então eu coloquei lá os meus maiores sonhos nesse momento são publicar mais livros. Eu estava focada como sempre no meu lado profissional. E aí teve uma mãezinha que colocou assim o meu maior sonho é que os meus dois filhinhos se tornem homens de bem. Eu nunca me esqueci isso. eu achei tão bonitinho o sonho daquela mãezinha. E ela enfrentava tantas dificuldades com os filhos. Nossa, muitas dificuldades. E ela sempre assim firme e muito dedicada, sabe? E ela colocou que queria que eles se tornassem homens de bem. Então essa é a missão dos pais, encaminhar os seus filhos para que se tornem homens de bem. E a melhor doutrina será aquela que fizer o maior número de homens de bem. Isso também está em um livro dos espíritos. A melhor religião, a melhor doutrina será aquela que fizer o maior número de homens de bem. E uma educação de qualidade é uma educação em que você conhece as virtudes e os vícios daqueles que você está orientando os professores conhecerem bem os seus alunos na medida do possível, mas conhecer os alunos não podem ser apenas números na lista de chamada. É bom o professor de português quando passa uma redação tem a oportunidade de conhecer um pouco mais os alunos. Graças a Deus na época em que eu estava realmente dando aulas quando passava redações clássicas do tipo minhas férias que todo mundo adora fazer uma redação das férias e aí dava para saber mais ou menos como eram o que gostavam de fazer no tempo livre como aproveitaram como se divertiam e depois você retomava aquilo com eles e aí já se estabelece um vínculo não é uma questão de favoritismo isso também não pode existir na educação favoritismo o filho preferido ou o neto preferido isso é uma questão também que dá um programa inteiro porque eu acho que você pode até ter mais afinidade com um ou com o outro mas tem que tratar igual você tem que procurar tratar de uma maneira igual e disfarçar isso para que o outro não se sinta menos eu mesma passei por isso quando eu era mais nova de ter favoritismo em relação a neto e a gente sente isso a gente sente quando tem um que se sobressai e a gente fica de lado isso dói isso dói bastante então a gente embora tenha afinidade com um ou com o outro mas a gente procura tratar da melhor forma possível todo mundo de forma igual para que todos se sintam amados e respeitados eu vou deixar no ar o meu e-mail kate luciaportella arroba gmail ponto com um beijo no coração de todos fiquem todos com Deus você ouviu pela rádio Rio de Janeiro evangelizartes na comunicação de Kate Portela